Fala, meu povo! E aí? E aí, galera? Tá beleza? Beleza? Acabou o frio, acabou o frio. Quente agora. Agora é quente. Quente, né? Beleza. Galera, vamos continuar falando sobre pilha já agora, né? A continuação da fisicoquímica. Nós falamos sobre força eletromotriz na última aula. Então, chama a vinheta aí pra gente começar essa aula. Tem vinheta! Tem que putar! Então, galera, vamos falar agora sobre o potencial padrão de redução. Como nós vimos na última aula, a força eletromotriz é a força com que os elétrons migram de um lado para o outro dentro de uma pilha, né? E essa força que eles migram de um lado para o outro, ela depende de que material forma a nossa pilha e também da temperatura e da concentração. Vamos considerar agora sempre condições padrões de concentração e de temperatura. Foi considerado como padrão o eletrodo de hidrogênio. Como assim o eletrodo de hidrogênio? A gente tem aqui um tubinho de vidro de cabeça para baixo. Dentro desse tubinho de vidro é injetado gás hidrogênio. Aqui embaixo tem uma plaquinha de platina. E a solução é uma solução ácida, ou seja, uma solução que tenha H+. O H+, ele pode se converter no gás hidrogênio recebendo dois elétrons, ou seja, sofrendo a nossa redução. Mas pode acontecer também o processo inverso. O hidrogênio pode se transformar em H+, só que se a reação for invertida, ao invés de reduzir, ele vai estar oxidando. Então, essa reação representada seria a redução do hidrogênio e o processo inverso seria a sua oxidação. Nós consideramos esse potencial aqui como sendo um potencial igual a zero. Não significa que o hidrogênio não tenha capacidade de reduzir ou de oxidar. E sim, é um padrão de medida. Eu padronizei o hidrogênio como sendo igual a zero para conseguir fazer uma comparação com outros eletrodos, com outras células eletrolíticas. Aí, pegamos aqui a célula eletrolítica de zinco. O zinco sólido e o zinco 2+, e ligamos com o eletrodo de hidrogênio. Na hora que nós fizemos isso, aconteceu o seguinte. O zinco oxidou, o hidrogênio reduziu. Então, os elétrons estão vindo do zinco em direção ao hidrogênio. E a força eletromotriz gerada foi de 0,76 volts. Bom, eu fiz a mesma coisa com o cobre. Quando eu fiz essa montagem aqui com o cobre, eletrodo de hidrogênio, eletrodo aqui de cobre, aconteceu a reação no sentido inverso. Ao invés do hidrogênio receber elétrons, aqui ele doou elétrons para o cobre, certo? Bom, o que eu posso entender com isso? Eu entendo que o zinco tem um potencial de redução menor do que do hidrogênio. E o cobre tem um potencial, uma capacidade de redução maior do que o hidrogênio, certo? Por isso que aqui o zinco está oxidando, aqui o hidrogênio, ou aqui o zinco está oxidando, aqui o cobre está reduzindo. Tudo está ligado ao seu potencial, à sua capacidade de reduzir. O hidrogênio tem uma capacidade de reduzir 0,76 maior do que o zinco. E o hidrogênio tem uma capacidade de reduzir 0,34 menor do que o cobre. Quem vai explicar melhor sobre esses potenciais é o tio Palas. E aí, galerinha? O seguinte, o potencial padrão de redução, ele é tabelado e hoje nós temos de todos os elementos que são usados em pilhas para saber qual é o potencial padrão de redução. Quando a gente olha, por exemplo, essas expressões aqui, eu estou te falando que para o zinco, no estado de oxidação dele, ganhar 2 elétrons, estado de oxidação, ganhar 2 elétrons, isto é a redução. Quando ele se torna zinco metálico, quando a gente representa-se no estado sólido, é o zinco metálico, zinco zero, né? Porque ele recebeu os elétrons, ele reduziu. Qual que é o potencial, qual que é a voltagem para ele fazer essa redução? É de menos 0,76 volts. Quando a gente olha para o cobre, o potencial padrão de redução, que é quando o cobre 2+, ele recebe 2 elétrons, ele se torna o cobre zero ou o cobre metálico. Ele tem um potencial padrão de mais 0,34. Quer dizer que entre esses dois, olhando esses dois padrões, o cobre tem uma facilidade maior de reduzir do que de oxidar. Ou então ele tem uma facilidade maior de reduzir em relação e comparação ao zinco. Eu estou aqui comparando dois potenciais. Se o potencial padrão de redução do cobre é maior do que o do zinco, o cobre tem uma facilidade maior de reduzir do que o zinco. Quer dizer que numa pilha formada por esses dois componentes, o zinco tem a facilidade maior de oxidar. Porque o potencial padrão de redução dele é menor. Quando a gente observa aqui, esse potencial padrão de redução, nós temos aqui 0,34 do cobre 2+, para se tornar o cobre zero. Nós temos aqui o padrão nosso, que é o hidrogênio, que a gente estabeleceu como zero. E nós temos aqui o zinco, que é menos 0,76. Então como o potencial padrão de redução do zinco é menor, é ele que vai fornecer os seus elétrons desta pilha. Quando eu estabeleço uma pilha voltada entre cobre e zinco, como a gente fez a pilha de Daniel, a pilha do nosso amigo Dani. O Dani, ele fez essa pilha, ela gerou uma voltagem entre zinco e cobre de 1,10 volts. Por quê? Porque é 0,76 com a diferença de potencial de 0,34. Então, desse caminho até aqui, eu não tenho umas unidades de 1,10? Nesse caso, vai ter a nossa diferença de potencial, ou potencial padrão, relacionado aqui, para essa pilha de Daniel. Isso estabelece também em outras pilhas, com outros elementos diferentes. E isso vai ficar cada vez mais fácil para você, assim que você souber a comparação dessas semirreações. Ok? Então galera, entenderam o que é o... Ai! Nossa, véi! Você deu choque? Será que é uma diferença de potencial? Deve ser, hein? Você tem mais facilidade de oxidar, não tem? Não. Você gosta de fornecer mais. Não. É o contrário. Não, eu... É, você gosta de fornecer. Eu reduzo. Não, você gosta de fornecer os elétrons. Eu reduzo. É, gente, embora a gente tenha falado essas piadinhas aí, você pode revisar esse assunto aonde? Lá no Piolet, entra lá e revisa o conteúdo pelo método SRS. É, isso. E aí você consegue entender, fixar melhor esse conteúdo. Beleza? Lembre-se aí dos potenciais padrões de redução que são comparativos ao potencial do hidrogênio. É nóis. Então, bate aqui. Falou. Falou.